Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balove. Fiquei ausente um tempo por conta de fatores que vão além da minha possibilidade, mas estou de volta e com o objetivo de colocar dinheiro na sua carteira, isso mesmo, vou trazer mais uma forma de ganhar dinheiro na internet em Angola ou em qualquer parte do mundo. E tudo que eu peço a ti é que subscreva aqui no canal, dê um like no vídeo, porque sabes que isso nos incentiva a fazer mais conteúdos como esse. Sim, e se você não conhece o site Milton Balove, visite aí o site Milton Balove, que tem oportunidades de ganhos na internet em Angola ou em qualquer parte do mundo. Veja aqui em blog, tem tudo isso, como ganhar com TikTok, cursos, consultoria, tem tudo isso. E é fácil acessar a Milton Balove, digite no seu navegador Milton Balove. Logo aqui, a primeira opção, Milton Balove.com, clique e pronto, este é o site oficial. Mas eu vou trazer a plataforma de hoje para te dar uma renda extra, vamos lá. O link que eu estou acessar agora, vai estar aqui abaixo do vídeo, escrito o link, clica sobre ele e passe pelo nosso encurtador de 15 segundos, é fácil. O link vai estar aqui abaixo, o link, clica sobre ele e passe pelo nosso encurtador de 15 segundos apenas. Não esqueça de subscrever o canal, dê um like no vídeo para nos incentivar a trazer mais conteúdos como esse. Clicou e pronto, este é o site dos Pounds.app. Não sei se pronunciei certo, provavelmente você entende melhor inglês do que eu. E quem usa o Google Chrome, clique com o botão direito e vai traduzir, vai traduzir para o seu idioma. Ok, renda passiva online. Ganhe dinheiro passivo online respondendo pesquisas e compartilhando sua internet. Já imaginou isso? A possibilidade de ganhar dinheiro por compartilhar sua internet é possível. E eu vou te mostrar passo a passo como fazer isso. Olha aqui, ganhe dinheiro instantâneo. A Pounds app permite que você ganhe dinheiro instantâneo. Tudo o que precisa fazer, começar a gerar, é criar uma conta gratuita e instalar o nosso aplicativo. Aqui, usuários. Faça conexão com a sua internet. Tem toda a explicação aqui, né? Com mais cuidado você pode ler. E a plataforma já diz quanto tu podes ganhar. Veja aqui. Quanto você pode ganhar. Olha, com um dispositivo, um IP, por 24 horas tu podes ganhar 9 dólares e 60 centavos por mês. Não é pouco, não é pouco. Para quem está começando, lembrando que essa é uma plataforma que permite instalar-se uma extensão, deixar-se aí a rodar, fazer o que você gosta de fazer e ganhar dinheiro com isso. E se você tiver mais dispositivos, olha, 2 dispositivos, se tiver 4, 6 dispositivos, todos conectados, a sua renda aumenta. 8, 10. Você já imaginou fazer 100 dólares por mês só para compartilhar sua internet? Eu vou te ensinar como. Veja aqui. Compartilhamento de internet. Está aqui. Ele vai te dizer. Ganhe dinheiro compartilhando sua internet. É isso mesmo. Olha, tem compartilhamento de pesquisas. Tudo isso. Seja pago por concluir pesquisa no seu dispositivo. Simples. Simples. Né? Então, vamos para o passo essencial. Inscrever-se. Eu gosto de fazer passo a passo com vocês, para não sobrar nenhuma dúvida. Inscrever-se. E-mail. Password. Password. Aqui, cupom promocional. Não precisa colocar nada. É opcional. Confirmar que sou humano. Pipoca. Ok. Signap. Onde inscrever-se. Vamos embora. Estou dentro da plataforma. Veja aqui. Interface. Eu vou traduzir novamente. Olha. Seu endereço de e-mail não foi verificado. Precisamos verificar o e-mail. Então, eu vou aceder aqui o de e-mail. Vou. Olha. Founds app. Está aqui. Verificar. Passo a passo com vocês. Congratulation. O e-mail foi verificado. Está aqui. Depois disso, vamos atualizar. Pronto. Eu tenho zero de saldo. Tráfego de internet zero. E como então trabalhar com isso? Bem aqui na página inicial. Já tem aqui download app. Tu vais baixar de acordo com o teu sistema operacional. Se for Android, está aqui. Se for iOS, está aqui. Se for Google Play, Mac OS, Windows. No meu caso é o Windows. Então, vou baixar o aplicativo para o Windows. Baixando o aplicativo. Passo a passo com vocês. Esse vídeo merece o teu like. Merece um comentário. Merece subscrição aqui no canal. Para nos incentivar a trazer conteúdos como esse. Baixe o aplicativo de acordo. Atenção. De acordo ao teu sistema operacional. Pronto. Baixei. Vou abrir aqui. Vamos aguardar, porque eu estou a fazer passo a passo com vocês. Para não sobrar nenhuma dúvida. Cadê o aplicativo? Ok. Vamos instalá-lo. Sim. Passo a passo com vocês. Tem algumas pessoas ainda com ligeira dificuldade. Aceita os termos. Seguinte. Aceito. Instalar. Tu vais ganhar dinheiro compartilhando a sua internet. Respondendo pesquisas. E indicando amigos. Veja como. A instalação não pode ser interrompida. Temos que esperar. Ele está instalado todos os recursos necessários. Enquanto aguardamos. Por isso, vou minimizar. Outra forma de ganho. Aqui. Referencial. Veja. Vou traduzir. Indique um amigo e seja recompensado. Está aqui. O link de referência. Está aqui. Convide seu amigo. Venha conhecer essa plataforma. Te paga. Por compartilhar a sua internet. E te paga por responder pesquisas. Te paga por convidar pessoas. Essa é uma ótima maneira de você fazer dinheiro. Na internet. Em Angola ou em qualquer parte do mundo. Vamos ver aqui as formas de saque. Métodos de pagamento. Olha aqui. Selecione o país. Isso é irrelevante. Pode ser Angola. No caso. Ou nos métodos de pagamento. O Visa. Se for Portugal. Brasil. Por exemplo. Está aqui. Os métodos para Brasil. Paypal. Tudo mais. Selecione. Olha. Se tiver dinheiro. Coloca a sua conta Paypal. E retira. Vamos ver como é que está. Olha. Executar. Terminar. Instalou o aplicativo. O que é que esse aplicativo vai fazer? Quando você logar nessa plataforma. Tu vais deixar trabalhar. Ele vai compartilhar a sua internet. E o seu saldo vai aumentando. Eu já trouxe plataforma similar a essa. A Lutoguente. Se eu não me engano. Que com o compartilhamento da sua internet. Você ganha uma renda extra. E essa plataforma tem a mesma atividade. Diferente da Lutoguente. Ela permite que você ganhe por três formas. Aqui. Este é o aplicativo. Vamos entrar com o endereço. Da nossa conta. Senha. Login. E pronto. Olha. Está uma confusão. Este é o aplicativo. Eu vou. Este é o aplicativo. Ali. É o navegador. Este é o aplicativo. Eu já estou dentro do aplicativo. Dentro do aplicativo. Olha. E a partir daqui. Você já não precisa fazer nada. Deixa este. Em segundo plano. Ele vai trabalhando. Partilhando a sua internet. E com isso. Você vai ganhar. Olha. Veja. Aqui. Vamos traduzir. Mesmo que tiveres a dormir. Ele vai estar trabalhando. Veja. E depois de um tempo. Se você deixá-lo assim ligado. O seu saldo aqui. Vai mudar. Isso mesmo. Vai mudar. Deixa ele trabalhar. Então. Está aqui. Mais uma plataforma. E se você quiser. Que eu mostre. Passo a passo. Trabalhe com pesquisas. E tudo mais. Para te mostrar. Como ganhar dinheiro. Com essa plataforma. Comente aqui abaixo. Dê um like no vídeo. Subscreva o canal. Isso nos ajuda. A trazer muito conteúdo. Para você. Falou para vocês. Milton Balof. Vamos lá. Obrigado.